Olá, tudo bem com você? A leitura de hoje é do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que começa justamente fazendo uma advertência muito séria, dizendo que nós temos que nos livrar de tudo o que nos afasta de Deus. É uma questão de escolha. Fora com a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, tudo isso nos afasta do nosso Criador. A voz é um dom. Vamos usá-la para o bem. É o que nos pede este capítulo. Devemos abrir a boca apenas para edificar, para construir, nunca para destruir, para fazer mal a alguém. Verso 2. Como crianças famintas, devemos desejar o leite espiritual que nos faz crescer na fé e na salvação. Você deseja o alimento de Deus todos os dias? Você tem buscado esse alimento com a leitura da palavra, com a oração? Faça isso e você ficará bem nutrido espiritualmente falando. Nos versos 4 e 6, Jesus é a pedra angular, viva, sobre a qual devemos edificar nossa vida. Qualquer outro fundamento é frágil. Verso 5. Somos pedras vivas na casa de Deus, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Edificados sobre a pedra, somos pedras vivas e úteis. Sem ele, somos cascalho inútil. Verso 9. Devemos, dever do povo de Deus é o seguinte, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Essa é a nossa missão constante, diária. Sempre aproveitar oportunidades para falar da luz, falar de Deus, de Cristo, as pessoas que nos rodeiam e levar a elas o conhecimento da verdade para que elas possam também tomar a decisão delas em relação a edificar a vida sobre o fundamento sólido ou não. É um privilégio. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos povo exclusivo de Deus. Quem encontrou a luz ou foi encontrado por ela tem o dever de tirar os outros das trevas. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. E como sacerdotes de Deus, temos o dever e a missão de interceder pelas pessoas e ser como que pontes entre Deus e elas. Facilitar o acesso delas a Deus. Essa é a nossa missão. Verso 11. Somos estrangeiros aqui e devemos nos abster dos desejos corruptos deste mundo. Uma vida digna, correta e santa é o maior e mais irrefutável testemunho que podemos dar. As pessoas observam os cristãos como se eles fossem bíblias vivas. E muitas vezes aqueles que nunca leriam uma bíblia estão lendo a vida dos cristãos e vendo-se realmente há poder transformador na vida deles. E se eles virem isso, possivelmente se aproximarão da verdade, da palavra, do conhecimento mais profundo de Deus. Porque perceberão que esse conhecimento realmente traz diferença. Versos 13 e 14. Quem disse que seria fácil viver aqui? Devemos submeter a Deus nossa vontade, nossas preferências e nossas opiniões. Quando nos submetemos em humildade e deixamos que Cristo viva em nós, aí podemos vencer. Podemos viver da forma como Deus espera que seja a nossa vida. Exerça sua cidadania de forma justa, mas lembre-se de que não estamos aqui como revolucionários, mas como testemunhas. Isso é muito importante. Verso 16. Somos livres para servir a Deus. Nisso, a verdadeira liberdade. Há pessoas que não entendem isso e pensam que servir a Deus é uma escravidão, é uma sujeição. Também é, mas quando nós servimos a Deus descobrimos que realmente somos livres, porque fazer a vontade dele é exatamente aquilo que nós deveríamos fazer para ser felizes, para ter uma vida mais plena e, finalmente, para ser livres. A liberdade é um dom que deve ser administrado com responsabilidade. O verso 17 diz, Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Veja que interessante conselho. Devemos, primeiramente, amar os irmãos. Segundo lugar, temer a Deus. Na verdade, deveria ser a primeira na ordem, mas tanto faz aqui. Temer a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus e honrar o governante, honrar os governantes tanto quanto possível e obedecer-lhes tanto quanto possível, desde que, como já vimos em outros textos, essa obediência aos governantes não vá contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. Verso 19. Deus é quem nos dá forças para suportar o sofrimento causado pelas injustiças deste mundo. Sofrer pelo que é correto, de certa forma, é agir como Jesus agiu. Verso 23. Diz assim, Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Agir assim é ser verdadeiramente cristão. Verso 24. Por suas feridas, vocês foram curados. Deus seja louvado por isso. E esse verso parece ecoar em Isaías 53, o capítulo do servo sofredor. Aquele que foi moído por nossas transgressões, aquele que como ovelha muda foi levado ao matadouro e morreu por nossa causa, por nossos pecados. Por suas feridas, vocês foram curados. Verso 25. Finalmente diz que Cristo é o pastor das ovelhas desgarradas. Não precisamos mais andar desgarrados, porque Cristo é o nosso pastor. Você não precisa mais andar perdido neste mundo, em caminhos tortos, em caminhos que não trazem real felicidade, porque Jesus já veio para morrer por você. Porque Jesus continua trabalhando por você, intercedendo, concedendo-lhe poder, se você assim o desejar. Ele é o pastor das ovelhas desgarradas. Ele deixou 99 lá no redio, lembra da parábola? E veio buscar aquela que se perdeu. Se você se sente perdido, se você se sente desgarrado do caminho de Deus, lembre-se de que Cristo veio por você e para você. Aceite Cristo, o Salvador, o grande pastor. Corra para os braços dele e viva a vida que ele deseja que você viva. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do verdadeiro pastor, Jesus Cristo.